Essa é a cadeira de banho que eu comprei para a Isabela tomar banho, mas não foi possível, porque ela não senta mais. Então, estou repassando por R$ 600, zerado. Não tem nada, não chegou a ser usado, porque o dívida ela não sentar, quando a cadeira chegou, ela já não sentava mais, aí ficou perdida. Então, a cadeira zerada, estou passando por R$ 600. Ainda adaptei essa porta aqui, que era para ela se segurar e não cair. A portinha é do mesmo material, que ela é totalmente em alumínio, capacidade de 150 quilos, que eu já comprei de adulto. Então, é uma cadeira de adulto. E adaptei a portinha, porque ela é pequena, era para ela se segurar aqui e não cair. Então, estou repassando essa cadeira. Esta foi a cama que foi feita, adaptada para o banho de Isabela. Para que ela possa tomar banho, porque ele vira, ela não sentar mais na cadeira de banho. Comprei, não foi possível. Então, tive que criar esse modelo aqui, e mandei fazer, para adaptar o banho dela. Está aqui. Eu vou tentar, e a cama dela já está coberta, para mostrar a vocês, por R$ 600. Ela está assim, ela está pronta para o banho dela. Ela quer para a água não molhar a ferragem da cama, para vocês não ser perto, e ir molhando todo dia, às vezes duas vezes um dia. Aí, vai enferrujar, então, aqui está a cama. Eu vou botar lá, e ela vai tirar, e vou mostrar para vocês, como é que ela faz. Tchau, tchau.